Saudade de alguém que fica chorando Não vai estar aqui não, vamos embora Vamos embora Foi um prazer Obrigado Desculpa a bagunça Eu tenho que morar Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de um mundo Por isso não quero ser mais E partir do meu meu cabelo E aí, e aí, e aí, e aí Está recebendo a hora E aí E aí E aí E aí E aí Sem palavras, Abraão. Sem palavras.